E vai faltar convença Fica tranquilo Você terminou, fingi que aceitem Ali que virou, a que ponto cheguei Pra ficar perto de você, eu tô forçando a amizade Você pode sair, você pode beber Pode até beijar, mas só não deixa eu saber Por quê? Se isso acontecer E vai faltar convença pra eu beber na madrugada Vai faltar volume no som do meu porta-mala Vai faltar as fotos pra eu rodar nessa cidade Sobra loucura por excesso de saudade E vai faltar convença pra eu beber na madrugada Vai faltar volume no som do meu porta-mala Vai faltar as fotos pra eu rodar nessa cidade Vai sobra loucura por excesso de saudade Eu tô morrendo de saudade Eu tô morrendo de saudade, gente Você terminou, fingi que aceitei Olha o que virou, a que ponto cheguei Pra ficar perto de você, eu tô forçando a amizade, vem Você pode sair, você pode beber Pode até beijar, mas só não deixa eu saber por quê Se isso acontecer, vai faltar conveniência pra beber na madrugada Vai faltar volume no som do meu porta-mala Vai faltar nas fotos pra eu andar nessa cidade Vai sobrar loucura por excesso de saudade Vai faltar conveniência pra eu beber na madrugada Vai faltar volume no som do meu porta-mala Vai faltar nas fotos pra eu andar nessa cidade Vai sobrar loucura por excesso de saudade Eu tô morrendo de saudade E vai faltar Vai faltar volume no som do meu porta-malas Vai sobrar Vai sobrar E vai faltar com o verício pra beber na madrugada Vai faltar volume no som do meu porta-malas Vai faltar nas pautas Vai sobrar loucura por excesso de sangue Saudade, eu tô morrendo de saudades